Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa receita muito prática de fazer, né? Que fica muito saborosa, dessa linguiça assada com batata. E para essa receita eu vou utilizar aqui 5 batatas, né? Tamanho médio e que eu cortei, olha só. Aí eu cortei assim, ó, nesses pedaços, né? Para a gente poder assar. Aqui também eu tenho 1 kg de linguiça, né? E também tem esse molhinho aqui que eu fiz para poder temperar aí a nossa batata. Que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo os ingredientes que eu usei, tá? E aí é só você pegar todos os ingredientes e misturar que o molho está pronto. Então agora nós vamos começar a preparar aí a nossa receita. E aqui então nesse bolo eu tenho as batatas, vou começar adicionando aqui o molho. E vou misturar, né? Aí após misturar bem, pessoal, olha só como é que fica, né? Bem temperadinha a nossa batata. Então agora nós vamos começar aí a colocar na forma. Essa forma aqui eu untei com um pouquinho de óleo, né? Vou começar adicionando aqui as linguiças. Essa receita é bem simples, mas fica uma delícia. E é uma ótima opção para você estar fazendo aí para o seu almoço, para o seu jantar, né? Então adicionei aqui nessa forma as linguiças. E agora eu vou começar a adicionar aí as batatas, né? Coloquei aqui a forma nessa posição para vocês verem melhor. E aí vou começar a adicionar as batatas. Bom, pessoal, terminei então aqui de adicionar todas as batatas, né? E olha só como é que fica, né? Então agora nós vamos levar ao forno. Tampei aqui com papel alumínio, vou deixar no forno durante 30 minutos com papel alumínio. E depois de 30 minutos eu vou retirar o papel alumínio e vou deixar dourar. E olha só como é que fica aí o resultado, né? Da nossa linguiça assada com batata. Fica uma delícia e vale muito a pena você estar fazendo. E eu espero então que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar essa receita. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber um avesso toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí 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 E aí